O seriado Chaves foi, é e sempre será um enorme sucesso. Não tem como não gostar ou simplesmente ignorar os moradores da vila mais querida de todo o mundo. Apesar do imenso sucesso, pouco se sabe sobre como eles eram antes da fama. Isso porque nós sempre vimos os atores já encarnados nos personagens e acompanhamos suas vidas depois. Entretanto, pouco se sabe como eles eram antes de atuarem no seriado. Veja como eram os atores de Chaves antes de se tornarem famosos. E você não vai acreditar o que era a bruxa do 71 antes do seriado Chaves. Ficou curioso e curiosa pra saber? Então fica aqui no vídeo de hoje, hein? O meu nome é Alex Lim, mas seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Fala do Mundo. Roberto Gomes Bolanhos, ou Chaves. Isso, 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 isso. Roberto foi o grande criador da série e do personagem, assim como Chapolin. O que pouca gente sabe é que antes de começar a sua carreira como ator, Bolanhos tentou a vida em diversas outras funções, mas não obteve o sucesso, né? Algumas das profissões que ele tentou encarar foram lutador de boxe, jogador de futebol e engenheiro. Mas nenhum a vingou. Ele, enfim, se tornou escritor de roteiros para televisão e rádio mexicanas, que foi passo inicial para a criação de Chaves. E aqui vemos algumas fotos dele, né? Sem estar aí caracterizado como Chaves. Maria Antonieta de Las Nieves, a Chiquinha. Maria foi uma das primeiras famosas que Bolanhos conheceu e que depois iria figurar o elenco dos programas mais famosos. Além da carreira como atriz, Maria também fez muitas dublagens de desenhos no México. Sua carreira como atriz começou ainda na infância, quando ela protagonizou, aos oito anos de idade, a novela La Leona. E aí, você sabia dessa que ela tinha ganhado esse prêmio de melhor atriz infantil do país? Sabia não? Deixa aqui nos comentários. Depois do sucesso de Chiquinha, Maria entrou em uma grande briga judicial com Bolanhos pelo direito de usar a personagem em shows solos. Ela alegou na justiça que toda a caracterização e os trejeitos da personagem foram criação dela. Por conta da briga, Chiquinha ficou fora da versão animada de Chaves, criada em 2002. E é uma coisa até que eu estranhava bastante, né, porque tinha, inclusive passou até no SBT, né, a animação, e faltavam alguns personagens, né, entre eles aí a Chiquinha. E eu estranhava muito e não sabia, vim saber agora. E você, sabia dessa? Deixa aqui nos comentários também, hein. Carlos Villagran, o Kiko. Villagran sofria de uma grave doença na coluna desde a infância, motivo esse que o fez se afastar dos estudos muito cedo. Ele era de uma família muito pobre, por isso também não pôde estudar com os professores particulares. Antes de ser ator, ele atuou como fotógrafo em um jornal mexicano, onde cobria eventos esportivos. Ele também chegou a trabalhar nas Olimpíadas de 1968, que aconteceu aí na cidade do México. Pouco tempo depois, começou a atuar e o resultado foi incrível, com a atuação dele vivendo o Kiko. E olha, eu confesso que eu até mesmo gostava mais do Kiko do que do próprio Chaves. Quando ele aparecia, com certeza aí roubava a cena com a atuação impecável aí do Villagran. É verdade. Ramon Valdez, o Seu Madruga. Ah, quem não lembra do Seu Madruga, né, um dos personagens mais queridos da série. Eu acho que esse cara é o único checheiro, o único caloteiro que eu comecei a gostar na vida, que foi o Seu Madruga. Se você também gostava dele, deixa aqui nos comentários. Sua carreira teve início na era de ouro do cinema mexicano, junto com seus irmãos Manuel El Loco, Valdez e Germán Valdez Tintán. Durante a época de ouro do cinema mexicano, Ramon foi um veterano no cinema e trabalhou em mais de 50 filmes, nos quais destacam-se aí Calabacitas Tiernas, de 1949, El Rey del Bairro, de 1950, Soicharro de Levita, de 1949, La Marca del Zorrillo, de 1950, Fuerte Audaz y Valiente, de 1963, e El Capitán Mantarraia, de 1973. Porra, tudo isso? Ele também trabalhou em novelas, como, por exemplo, Lupita, exibida no Brasil pelo SBT em 1985. Seu personagem alcançou o status de ícone da cultura popular da América Latina, e Valdez é considerado até hoje um dos principais comediantes do México. As pessoas que conviveram com Ramon Valdez afirmam que ele era, além de muito talentoso, uma pessoa divertida e atenciosa. Roberto Bolanhos chegou a dizer que ele foi o único comediante que já o fez morrer de rir. A afirmação semelhante teria feito aí Edgar Vivar, o Senhor Barriga. Com o público, dizia-se que Ramon Valdez era sempre muito amável e respeitoso. O seu maior problema, no entanto, sempre foi o vício do cigarro. Por isso mesmo, teve uma saúde muito debilitada e foi o primeiro do elenco a falecer, o que ocorreu aí por conta de um câncer no pulmão em 1988. Florinda Mesa, a dona Florinda. Ainda na adolescência, começou a perceber seu grande gosto e talento para artes cênicas. A sua vocação artística aflorou cedo e, para concretizar seu sonho, foi à procura de emprego e trabalhou como modelo de comerciais para a televisão por um período e depois como secretária em um escritório. Tudo isso para pagar os seus estudos, no caso, o curso profissionalizante de artes dramáticas na ANDA, Associação Nacional de Actores. Ao perceber seu grande talento, os professores passaram a enviar o nome dela para grandes empresas no ramo artístico e eis que, em 1968, ela conhece o empresário e ator Roberto Gomes Bolanhos, que lhe fez um inesperado convite integrar-se à sua equipe de atores. A partir de então, tornou-se a estrela feminina dos programas, realizando diversas caracterizações. O maior escândalo de sua vida pessoal se deu por conta do romance que teve com Carlos Villagran e, em seguida, com Roberto Bolanhos, tornando-se a epivô da eterna briga entre os dois. Pelo jeito, aquela xícara de chá aí que ela sempre oferecia não deu certo, hein? É verdade. Rubem Aguirre, o Professor Girafales. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Vamos falar agora sobre o Professor Girafales. Nascido em 15 de junho de 1934, na cidade de Saltilho, no México, Rubem Aguirre Fuentes era formado em Engenharia Agrônoma e começou a carreira artística como locutor e apresentador de rádio e TV. Antes da fama, ele também trabalhou como toureiro e piloto. O quê? Não acredito! Seu perfil no Facebook informa que, desde 1976, ele fazia apresentações em circos interpretando o Professor Girafales. Além de Chaves, Aguirre também atuou em 14 filmes e 10 programas de TV. No entanto, um dos mais marcantes, é claro, foi Chaves. Isso, 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 isso. Edgar Vivar nasceu em 28 de dezembro de 1948, na cidade do México. Formou-se em Medicina na Universidade Nacional Autônoma de México e chegou a trabalhar dois anos como médico. Mas, ao mesmo tempo que fazia Medicina, Edgar se interessou pela área artística e começou a fazer teatro, conciliando aí as duas profissões. No início dos anos 1970, Edgar gravou um comercial de geladeiras. Roberto Gomes Bolanhos viu o comercial, gostou e convidou Edgar para participar de seus programas cômicos. Vivar, então, aceitou o convite e abandonou a Medicina para seguir aí na atuação. Nos programas de Roberto, Vivar conseguiu popularidade com os personagens Senhor Barriga, Nhonho, Botijão e Pança. Na década de 1980, Edgar também criou um circo, onde fazia shows com os seus personagens. Ele foi um dos poucos atores que permaneceu aí com Roberto Bolanhos até o fim do programa Xperito, em 1995. E, por incrível que pareça, ele nunca recebeu aqueles 14 meses de alugais atrasados, hein? Pague o aluguel! E, para fechar com chave de ouro, vamos falar aí sobre Angelines Fernandes, a Bruxa do 71. Antes de saltar para a fama no México por sua personagem, a Bruxa do 71, Angelines Fernandes lutou contra Francisco Franco durante a guerrilha republicana em sua terra natal, a Espanha, onde teve que fugir perseguida pela ditadura de Franco. Isso mesmo, gente, ela era uma guerrilheira. Por essa eu não esperava, hein? Indignada com o avanço fascista e com a miséria imposta ao seu povo, ingressou nos grupos rebeldes que combatiam o governo franquista na Guerra Civil Espanhola, apoiando os republicanos contra seu ditador. Aos 23 anos, em 1947, foi descoberta pelos militares e passou a correr risco de vida. Foi quando, então, tomou a difícil decisão de exilar-se no exterior para escapar da morte. A atriz consagrou-se como uma das mulheres mais bonitas do México em seu tempo. Fernandes estrelou também várias telenovelas dos anos 60 e início da década de 70. Porém, o auge de sua carreira começou quando Roberto Bolanhos a convidou para trabalhar no seriado El Chavo de Ocho, o Chaves, em 1972, interpretando a dona Clotilde, que era a chamada pelas crianças de bruxa do 71. Sua personagem era uma mulher madura que usava um longo vestido azul e um arranjo sobre os cabelos. Ela morava sozinha e escondia de todo mundo sua verdadeira idade. E, embora fosse muito mal-humorada com as crianças, não tinha nenhum mal. Longe da acusação negativa de seu apelido, ela não queria complicar a vida de ninguém. Algo muito curioso de como ela conseguiu esse emprego é que ela perguntou ao seu amigo pessoal, Ramon Valdez, o seu madruga, se ele sabia de qualquer trabalho de atuação que pudesse fazer. E aí surgiu essa grande oportunidade e essa grande personagem que é a bruxa do 71. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia esses fatos sobre os atores aí de Chaves? Ou você passou a conhecer no vídeo de hoje? Deixe aqui nos comentários. Ah, e eu não esqueci a palavra-chave do vídeo de hoje não, hein? A palavra-chave do vídeo de hoje é justamente Chaves. E se você comentar, você vai ganhar aqui um coraçãozinho bem caprichado meu, hein? E também um coraçãozinho, eita, e também um comentário bem... Ai meu Deus, me compliquei, peraí. Se você comentar aqui a palavra Chaves, eu vou deixar um coraçãozinho no seu comentário e também responder de forma bem caprichada, hein? E agora foi. Que demais! Eu separei mais dois vídeos incríveis que estão aparecendo agora mesmo aqui na sua telinha, ó. Mais ou menos aqui. É só você clicar e passar um pouco mais de tempo aqui comigo. Eu vou ficando por aqui e te espero para um próximo vídeo, hein? Fui!